E vim de caô e a moto querer prender pra quê? Mas só quer um espaço pra poder tirar o lazer Deixa cortar e raspar minhas XR e E Sem ter que correr e os homens interromper Ai ai, vamos levar o vagabundo lá, né? Vamos levar o vagabundo Vai preso pra prender Aqui nós já fizemos tudo o que tinha que fazer Preencheu os relatórios E aí vagabundo, tá pronto? É, vamos embora Aqui ó Abreu Abreu, vamos Vagabundo tem que ir preso, né? Haha Ó, vai tirar uns 5 aninhos na Febê, hein? Haha Danada, senão já volta com a mocalejada Mas cê sabe, né? Tem como pagar uma fiança aí Tem alguém que pode pagar sua fiança aí? É, alguém que podia me ajudar é o que me trouxe pra cá É, mas falou aqui que ele foi lá na favela lá e você atirou nele Botou fogo na moto dele, hein? Como que cê quer que o cara te ajuda? O cara é mentiroso Sei não, hein? Sei não, hein? Olha, ó, seu Uber chegou, ó Seu Uber E não tenta nada não Se tentar, ó Já sabe, né? Tô desarmado, velho Não é, desarmado Corre, rapaz Ah, nossa Tá de casa, a gente não vai alcançar não, né? É, e o carro entra no beco Vou entrar aqui sem entrar aí, hein? Isso não Entrou? Entra, vagabundo Calma aí, maluco Calma aí Você não abriu a parada? Entra aqui, então Que hoje vai ter tratamento especial pra você, então Ah, né? Você viu, né? O cara é perigoso e é assim, né? É, né? Tem nem escolta pra você, moleque É, tem nem escolta Tem nem escolta pra você Pra mim você é um merda Pra mim você é um merda Sabe por que você tem escolta? A pessoa pode ser circular jogada, estirada lá Ô, meu Deus E os seus lá? Ah, acontece, né? E cadê? Por que você tá indo preso? Já que você é tão brabão, né? É, porque vocês acreditam em... Em pessoas mentirosas aí Não, mentirosa não Nós chegou lá, nós achou tudo Arma Coisas ilícitas Mas quem prova que é minha? Ah, se você é o dom da fanátia Já tá te investigando já, moleque De um dia já Aí tá bom Ali só foi o empurrozinho O empurrozinho é o que faltava É, né? O cara fez o trampo de vocês Chega na hora da glória, né? Nós tá fazendo... Meu amigo Nós tá investigando isso aí faz tempo Ó, você vai preso Você tá levando uma albor Porque você é criança É Eu tô deixando você vir aqui na frente Ó, não tá tendo nem escolta pra você É Só pra você ver o tão merda que você é Seus parceiros estão naquele... Jogado lá na chão Que não tem escolta E os seus? Ficou quieto? Morre em um, nasce dois No lugar É? Nossa, eu tenho coração mesmo Então, né? É igual... Aqui é um trampo, filho Faltou um, nós colocamos o outro no lugar E acabou, filho É isso É, né? Pra mim você é um merdinha, rapaz É Pra mim você é um merdinha Vai ficar cinco anos na tranca É isso que acontece Ai, ai, ai Vai ficar cinco anos na tranca Cinco, moleque Se aprender, né? Entendi não, filho A vez de estudar Trabalhar Não, quer entrar nessa vida errada aí Que não dá em nada O que você ganhou com essa vida aí? Fala pra mim E o que você ganhou estudando e trabalhando? Ah, um serviço, uma família Serviço do que? Nossa senhora Policial, filho Grande coisa, né? Servindo o povo Lógico que é Nós acabou de prender um miniante Que fazia mal pra comunidade Você acha que eu vou ficar cinco? Vai Só que eu sou menor Eu sou réu primário, meu parceiro É, sim, né? Não, 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 não Puxou lá Já tem umas coisinhas suas lá Ah, eu fiquei na delegacia Eu não cheguei Então, já, já, já gastou Já, seu réu É, vai achando então Se não vai sair rápido, hein? Ai, vai sim, moleque Você é sonhador, hein? Você é sonhador, hein? Você é sonhador, hein? Fiquei rápido Você não vai sair, tá? Sonhador é você Eu acho que eu vou ficar muito tempo lá Ai, meu Deus Se acontecer aí Você vai fazer coisa errada Nós prende novo, pô Ah, se você conseguir, né? Tem essa Se já prendeu uma vez A segunda é mais fácil ainda Vamos ver então Se você tá falando, né? Vamos ver se a sorte dura pra sempre Vamos ver Se a que você tá falando é aí, né? Ai, ai, moleque Não é bem que chegou Não aguenta essa voz, não, moleque Vai, vai Ó, nós já chegamos aqui Chutando um balde, já Aí, ó A única felicidade de suas trampas É fazer isso daí, ó É, 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 é Vai, 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 ó Vai entrando aqui no seu novo lar, vai Vambora, meus parceiros É o seguinte Ó, meu irmão foi preso Encostamos ali no parceiro Pra arrancar esse seu filme E vamos colar ali Pra tá visitando ele, rapaziada Vamos tá lá visitando ele lá E, rapaz, é o seguinte Tive que arrancar esse seu filme Pelo seguinte motivo, né, mano? Ô, tava muito ruim, rapaziada A gente tá dirigindo, mano Tem maldade Esse seu filme que eu coloquei O bagulho era muito escuro Pique e fita isolante Ó, fi, pensei que o tetão Não ia baixar, hein Aqui o negócio de andar assim, mano Deixa eu ver uma caminhadinha aqui no motor Ó, o motor desse carro, meus mano Aqui é mais respeito, hein Vamos puxar pra lá Agora sem seu filme Vocês sabem, mano O bagulho é até que Tipo, mais suave, tá ligado? Ó Ó, agora dá pra não enxergar tudo Toma Vamos dar uma zoada Ó, apertar a bomba mesmo Ó, quem tá é nóis Vambora Demizada aqui Tá nas pistas Tem que ir arrancar logo A placa ali atrás também Andar logo sem placa Placa delete Fique Fique motinha, rapaz E é boa Rapaziada, tava trocando A ideia com os policiais O policial falou Que eu posso entrar lá de boa, mano Tá ligado? Aqui tava rolando um eventinho Lá, não é evento É rolar alguma caminhada Lá com os presos lá Tá no FB E não deu pro meu irmão ir Ele tá sozinho lá Tá ligado? O bichão tá sozinho E tipo Vai dar pra eu entrar lá Trocar uma ideia com ele Parece que ele tá num pátio lá Tomando banho de sol E o policial Nossa, louco! Nossa, tio Nossa, senhora, mano O cara atacou marcha, mano Puxi Ah, tá paz Não usou meu carro? Nossa, louco Nossa, pensei que tinha zoado Por isso que o cara Tacou marcha Não zoou Calma aí, Fioti Pera aí Ah, ó Ah, louco Nossa, mano A batidão agora foi sinistro Mas como eu tô falando pra vocês Ele já falou que tem como pagar fiança Só que eu não sei, rapaziada Se eu vou pagar fiança pro meu irmão Porque ele tá dando muito trabalho, mano Nossa, parece que mandou o meu carro Ó o ronco Ó o barulho do carro, rapaz Nossa, mano Tô batendo em tudo também, mano Nossa, eu tô pensando que eu tô de moto, rapaziada Meu Deus do céu, mano É, mano Eu não dou certo de carro Ó como que eu quero andar no bagulho O bagulho tá o maior transitão, ó Tô querendo pegar corredor na parada Nossa Ó, mas, ó O carro zoou, ó Ó o ronco da parada Acho que, mano, deu algum BO no escapamento, ó Porque, mano, teve batida, mano Mas pra compensar da primeira batida Não ter acontecido nada Nessa segunda aqui Pode ter certeza do que aconteceu Porque pegou os dois lá do carro Eu tô querendo andar de carro De quatro rodas Num, num, num Meio que num corredor, mano Aí acaba aqui não compensando, hein Toma também, enfim Ó Ah não, mano Que isso, rapaziada Eu só vou parar lá, mano Pra ver essa caminhada, mano Meu Deus do céu, mano Sem maldade Eu tô com vontade de vender essa BM já, mano Ah, não dá não, mano Todo videozão é um desacertinho Toda vez tem que ir lá no martelinho de ouro Lá pro mano Eu tô, mano Tô, é chapa direto desse carro Chapa, mano Não tô sabendo andar com a parada O bagulho corre muito Eu quero emocionar Aí os caras ficam andando igual uma mula ali Acaba aqui não compensando, mano E aí, essa cancela aí É, tio Tem que dar um tuque, né Pra abrir, né Vem, ó Olha como ela chega no presídio já, tio O bagulho é louco O bagulho é louco Eu não tô nem aí pra nada Vai, fi Abre Ixi O carro tá em Tá com pane, mano Falei que tinha Ó Massou pra dentro Ai, meu Deus do céu, mano Que desacerto, rapaziada Vou ter que entrar lá dentro Lá pra Pra ver meu irmão lá, rapaziada Ó O carro tá com pane, mano Ó Quer nem fechar a capota mais, mano Nossa senhora Vamos ver esse moleque pra me tacar marcha, mano Não aguento mais Fiquei sincero que eu não aguento mais, mano Ai, rapaz Já tamo aqui, já Cadê esse moleque, mano? Mano, era pra ele tá aqui, rapaz O policial falou que ele ia tá aqui, mano O cara deve ficar liberado pra mim tá entrando, mano O cara falou que eu não tenho muito tempo, não Posso ficar só um Ai, eu de verdade logo vai chegar Levanta, rapaz O que é que é, mano? Ah, tá preso por quê? Ah, nem aqui tem deixe em paz, mano Ei, tá preso por quê? Tá preso por um... Largata aí, ó Hã? Vai ter a polícia aí, ó Quem? Tá um tonto aí Ai, ai Deu até soninho agora É, soninho, né? Nham, 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 nham É uma largata você Ai, ai Pelo menos eu não tô preso Tô livre, né? Vou a gente comer um Mac agora Tomar um milkshake Vai de tag Ai, ai Fih, o pai tem uma remisada ali Hilux, ADV, Start Cuidado com essa BM aí, viu? Vai fazer o quê? Eu nada, né? Mas tem um pessoal aí que não tá muito pra com você, não Ai, o cara tá preso e quer falar bosta Ai, meu Deus Tchau, ó O policial falou que tem como pagar a fiança Mas eu não vou pagar nada, não Fih, pra você vai ficar aí Vai ficar aí presinho Largado Ó, se me bateu Ó, aumentou a pena Seis anos Dá mais um pra você ver Dá mais um Se você fome Dá mais um Dá mais um Aqui, ó Sete anos, tá? Dá mais um Dá mais um Não, pode Sete anos tá bom Eu gosto do número sete Ei, ninguém vai fazer nada O cara tá me agredindo aqui, ó Ai, ai Tchau, tá? Vai embora daqui Ai Vamos ali Colar ali Ladrão Ladrãozinho Pegou a minha irmã Ai, ladrão Pegou a minha irmã